Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o Rafa 11 Pro, é um capacete da marca HJC, alta performance, viseira mais grossa que o normal, já preparada para pinlock tear-off, na ligueira, essa viseira ela abre só se você acionar aqui, não é um botão, é um dispositivo de fechar, de travar, tá? Ele tem uma entrada de ar aqui em cima na cabeça, mais duas aqui, uma saída de ar diferenciada, olha que saída de ar, aqui também tem duas, a forração desse capacete é totalmente diferenciada, tem o suporte de emergência aqui, o fecho dele é um fecho duplo D, vou mostrar aqui o fecho, duplo D, ele vem com o bavete, a bavete dele está separada, toda a forração dele é removível, lavável, o EPI dele é um dos melhores que tem, esse capacete é considerado um dos capacetes mais silenciosos que tem hoje, se você analisar ele no Sharp, ele tem uma avaliação bem diferente, é um capacete bem pensado, muito leve, pegando aqui você sente que ele é muito leve, a viseira dele faz a vez da viseira mesmo, de verdade, o campo de visão dele é assim, excelente, ele já vem com uma viseira, que é uma viseira Fumé, já vem no pacote, a bavete dele vem separada e o Pinlock também vem junto, tá? A HJC é uma das marcas que fazem as coisas completas aí, isso é muito legal, diferente da Shark, diferente de outras marcas aí que tudo você tem que comprar separado e depois para achar a peça de reposição é muito difícil, ele já, o capacete não é um capacete barato, ele já vem com o Pinlock, Pinlock de verdade mesmo, esse é o 120, tá? Quem entende de Pinlock vai saber o que que é isso aí e ele é preparado para quem usa óculos também, a formação dele é assim, fenomenal, por quê? Parece tão simples, mas não é, tá? Ele é pensado no conforto aerodinâmico, ele é um capacete que o silêncio dele é muito grande, todo o capacete faz barulho, pode escutar aí que às vezes o capacete não faz, mas faz, esse é um dos que menos fazem, ele isola de verdade o barulho que vem de fora aí, com bavete, viseira fechada, as entradas de ar fechado, tá? Tem todo um procedimento para se medir se o capacete faz barulho ou não, tá? Às vezes a pessoa faz uma medição aí mal feita e às vezes fala mal de um produto que tem até uma boa isolamento acústico. Falando de velocidade, ele aguenta 300 por hora, isso é muito legal, a saída de ar dele traseira que dá estabilidade no capacete é fenomenal, é uma coisa que poucos capacetes tem, tá? O peso dele, assim, eu nunca vi nenhum peso igual esse aqui, nem no Shark, nem nas outras marcas aí, tá? É muito leve, é muito leve de verdade, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com todos os capacetes da URPA11, tá? Para vocês dar uma olhada aí. Qualquer dúvida, chama a gente nas perguntas aí, e também pode vir direto na nossa loja, que é Rua Pompona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Quer qualidade, quer gastar o dinheiro bem gasto, RPA11, tá? É o Rafa11 aí, para os mais íntimos, tá bom? Um capacete de alta performance, realmente seguro e conforto. Os cara conseguiu unir conforto e segurança numa coisa só. E completo, você vai receber um pinlock, uma viseira a mais, a bavete vem junto, é um capacete sensacional, tá bom? Eu recomendo para vocês aí, valeu!